Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Foi projetado para uma terminação simples e rápida em campo, sendo possível sua reutilização sem perda de características de simples manuseio e fácil montagem, não necessita de ferramenta especial. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho